Bom dia, bom dia, patrão. Bom dia, minha secretária preferida. Te trouxe um bom bolso da Cacau Show. Porra, como estamos, hein? Para aducir o seu dia. Obrigado, ó, o gourmet. É gourmet. Mê? Gourmet, fala gourmet. Gourmet, não sei nem falar pra você ver. Chocolate elitizado. Também temos aqui petit gâteau de maracujá pra você ficar calminho. Muito bom, né? A gente precisa de petit gâteau de chocolate em preto. Muito bom, hein? Gratidão, hein? Obrigado. Precisando me chamar no MSN, tem um bom zinho. Obrigado, querida. Mas sabe, o que será que deu nela? Para me trazer chocolate essas horas? Não, tem alguma coisa errada, hein? Não, 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 não. Certeza. No mínimo, ela vai querer aumento de salário. Estou até imaginando. E ela vai ter. Vai ter aumento de serviço. Ah, é daqui que não sai dinheiro, rapaz. Pensando o quê? Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo. Estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária... Sabe quando você esqueceu daquela reunião e ela te lembrou? Sabe quando você esqueceu daquele aniversário e ela te lembrou? E quando você esqueceu de assinar aqueles documentos e ela te lembrou? Então, agora você não vai esquecer dela, né? Dia 30 de setembro é o dia da secretária. E nesse dia, espalhe muito carinho pra quem cuida de tudo pra você. Aproveite as promoções que a Cacau Show preparou para o dia da secretária e espalhe carinho por aí. Tchau. 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 Obrigado.